E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Estamos de volta aqui com a nossa série de The Sims 4 do Desafio da Viúva Negra. Estamos aqui com a nossa querida Catarina Alves e o seu filhinho, Fábio Alves. Lembrando que ela teve um filhinho com o último marido, se não me engano. Eu acho que bugou tudo. Porque aconteceu o seguinte, galera, eu tive que formatar o computador e ficou bugado. O primeiro marido dela, acho que é esse aqui, o Daniel Tars foi o segundo. E agora nós precisamos continuar. Vamos dar uma olhada naquele esquema das conquistas, para ver como é que está o nosso status. Espera aí. Aqui da Viúva Negra, onde que era mesmo? Deixa eu ver se eu acho assim, rapidinho. Viúva Negra está aqui. Dois. Ah, está marcando direitinho o progresso, sim. Temos duas mortes. Ela ficou viúva duas vezes. São exatamente essas duas lápides que tem aqui fora. Então, ela precisa de cinco lápides, para a gente finalizar aqui esse desafio da conquista Viúva Negra no The Sims 4. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui. Deixa eu ver uma coisa. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Será que aqui tem como contratar babá? Porque ela precisa sair, socializar. Não é mesmo? Vai, minha filha. Não é você, não. Não, 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 não. Não é você. Espera aí. É. Eu apertei errado. Eu apertei errado. Contratar um serviço. Pits, diarista, diarista agendada. Não. Não tem babá. Então, como é que faz, hein? Se ela quiser sair, hein? Ele fica sozinho? Que coisa mais tensa, hein? Mas deixa eu ver aqui como é que eles estão aqui. O que é isso aqui? Aham. E aí, claro. Quer abrir sua própria loja? Caso contrário, você pode comprar uma loja usando o telefone, hein? Sim, comprar uma loja. Não, não agora. Ó, dá pra comprar uma loja, hein? Seria legal, não seria? Mas sei lá. Acho que sai um pouco do esquema do desafio. Mas sei lá. Vocês que sabem. Se vocês acharam que eu devo comprar uma loja para a Catarina, coloquem aí nos comentários aí que a gente vê no próximo episódio, ok? Então, por enquanto, não. Bom. Catarina, você vai deixar o menino sozinho. Você vai passear. É. Vamos procurar um lugar pra você ir. Você precisa conhecer outros caras. Vamos aqui, hein? Deixa eu ver. Vamos na explosão solar? Ela conhece algumas pessoas. Olha o Malcolm. Quero tudo que é seu, hein? Legal, hein? Mas é interessante que ela conheça os velhinhos. Porque os velhinhos morrem mais rápido, né, gente? Então vai sozinha aí. Vamos ver o que a gente vai encontrar lá naquele lugar. Ok. Chegamos aqui na explosão solar. Hoje é segunda-feira. 5 horas da manhã. O que ela vai encontrar na explosão solar? Nada. Simplesmente nada. Tem um cara aqui. Vamos conversar com ele aqui. Vamos compartilhar aqui. Vamos conhecê-lo, né? Quem é esse carinha? Qual é aqui, minha filha? É... Ela ficou sabendo aí que o Sérgio tem seguintes traços. É preguiçoso. Ele é preguiçoso. Ó, tá chegando um outro carinha. Mixolo, o Leonardo. Vamos também conhecê-lo. Deixa eu ver aqui se tem aqui no PC. Catarina ficou sabendo aqui que o Leonardo é extrovertido. Tá chegando um coroa? Tá chegando um coroa? É impressão minha. Deixa eu ver. Apresentação alegre. Quem é esse cidadão? Ele tem pinta de ser cara rico, hein? Tem dinheiro? Se ele morrer, aí ela vai ficar com a grana, hein? Tá, minha filha. Você tá conversando em grupo? Não, eu quero que você fale só com... Vai ficar aqui, ó. O que é isso aqui, gostosura? O que é isso? Uma interação nova. A aula de Fábio começa em cerca de uma hora. Muito bem. Vá pra aula, ó, Fabinho. Ela deu uma gostosura pra ele, um bombom. Acho que é isso. Vamos elogiar o traje dele, que tá bem estiloso. Ele só atira nesse tênis aí, não tá combinando muito bem. Vamos conhecer esse cara aqui. Vamos conhecer. Ele é adulto, ele não é coroa ainda. Ele tá fraco aqui. Também segunda-feira, de manhã. O que ela iria encontrar aqui? Nada, né? Então a gente pode dar uma olhada nessas praças doidas que tem aqui. Se a gente encontra alguma coisa. Venúcia. Mas eu não tô afim de fazer o vovô Venúcia ficar com ela, não, cara. Eu não tô querendo que ele morra assim, desse jeito. não, pra viúva negra. É, meu filho, tá difícil. Tá, então vamos lá. Voltar na conversa aqui, vamos ver, né? De repente... Ela está paqueradora. Vamos ver se ela consegue alguma coisa aqui com esse cara aqui. Oferecer uma rosa. Opa! O Babs está indo para a escola. Muito bem, menininho. Vai pra escola. Ops, o que eu fiz? Opa! Gostosura ou Travessura? Oh, gente! Eu acho que tem coisa nova. Coisa de Halloween, gente. Que loucura, mano. Depois a gente vai olhar isso. Pergunta se eu sou solteiro. Anselmo é solteiro. Muito bem. Fazer uma pergunta audaciosa. Tá crescendo a barrinha. Anselmo está muito paquerador, hein? Opa! Passa uma cantada. Alegra o dia dele. Vamos fazer uma amizade legal. Paquerar. Elogiar a aparência. Dá mais uma gostosura pra ele, que ele vai ficar gordo. Pergunta sobre o dia. Abraçar. Ela está muito feliz, gente. Que bom. Um elogio sincero. Vamos lá. Romântico. Confessar uma atração. Bum, bum. Ele come e fica gordo. O que ela quer? Beijar alguém. Vamos ver se já dá. Ela quer mais um pouquinho. Mais escolhas românticas. Ainda não. Ainda não dá. Abraçar romanticamente. O cara não vai embora, não, cara. O cara está indo embora. Ele está indo embora. Não vá. Vicky. Não vá. Ok. Nós convidamos o Anselmo para o encontro, galera. Vamos ver. Vamos... Deixa eu ver... Pra onde vamos? Não sei. Podemos ir lá para Willow Creek. Tem um outro lugar lá. Olha a cara do Anselmo, cara. Ele usa óculos, olha. Que nem ela. Muito bem. Vamos aqui para o veludo azul. Beleza. Chegamos aqui na boate veludo azul. E nós temos os objetivos aqui da socialização aqui, do encontro, né? Vamos socializar com ele. Olha, primeiro beijo com ele. Fazer piadas sobre políticos. Vamos conversar bastante, alegrar o dia. Bastante mesmo. Vamos lá. Compartilhar um segredo. Blá, 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 blá. Hum... Contar uma história envolvente. Oferecer uma rosa. Olha lá. Sentar-se para conversar. Ok. Já fez isso sozinho. Olha, tem outro cara aqui. Sérgio Rodrigues. Perguntar sobre o dia. Olha, ainda não... Não liberou beijo, hein? Tem que ficar... Os dois tem que ficar paqueradores. Então ela tem que paquerar bastante. Vamos ver se a gente consegue aqui. Passar uma cantada novamente. Ok. Paquerar. Olha lá. Ficaram paqueradores. Beleza, mano. Beleza, beleza. Fazer piada com o seu par. Vamos ver. Vai passar uma atração. Piada, piada. Cadê a piada? Dar história. Perguntar sobre a carreira. Vamos perguntar sobre a carreira dele? Tá, beleza. Olha lá. Beijar o seu par apaixonadamente. Abraçar romanticamente. Catarina descobriu que Anselmo é jardineiro da comunidade do local, né? Ah, eu conheço ele, cara. Ele é jardineiro. Conheço ele. Beijar. Vamos ver se vai dar certo. E deu. Ai, 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 ui, ui, Anselmo. Romântica. Beijo apaixonado. Vamos lá. Caraca, mano. Beleza. Fazer piada. Deixa eu ver. Fazer piada. Vamos ver. Que engraçado. Piada interna. Fazer piada sobre política. Fazer piada sobre moda. Vou contar a piada suja. Ok. Acho que deu, hein? Deu. Ter conversas profundas. Duas conversas profundas. Vamos conversar profundamente agora, hein? Amigável. Uma conversa profunda. Cadê você, conversa profunda? Vamos conhecê-la enquanto eu não acho a conversa profunda, né? Hum... Amigável? Conversa profunda. O que essa mulher quer, meu Deus? Vamos ver se tem mais alguma coisa pra fazer. Acho que não, hein? Acabou, já era. Podemos dançar. Será que dá pra dançar? Qual foi essa atração? Ih, ela quer fazer gigi. Dançar em conjunto. E agora ela tá dançando, tá se divertindo aqui. A musiquinha. Pãs. Só que ela precisa ir no banheiro urgentemente, galera. Ela tá com probleminhas aqui. Nós temos que resolver o probleminha dela. E o banheiro, acho que é aqui em cima. Vamos usar o banheiro. Aqui. O Fábio já voltou pra casa. Já voltou pra casa. Muito bem. Daqui a pouquinho, a mamãe já vai voltar pra casa também. E ela está aqui fazendo o seu pipizão. Eu acho que já dá pra pedir ele em namoro, hein? Novo namorado. Deixa eu ver aqui. Mais escolhas românticas. Ih! Já não dá mais. Já não dá mais. Estava aqui, pedi em namoro. Mas agora não dá mais. Vamos lá. Romântico. Beijar. Peraí que eu já consigo. Revelar segredo profundo. Opa! Romântico. Declarar amor eterno. Ela é mentirosa, né? Sacana. Ela só quer saber de matar os maridos e ficar com a perna deles. É isso que ela quer. Beijar. Sai daí, cara. Você está segurando vela. Sai. Beijo apaixonado. Beijo apaixonado. Beijo apaixonado. Ops, ops, ops. Eu vi aparecendo. Eu vi. Eu vi. Aqui, pedi pra ser namorado. Deixa eu ver se vai dar certo. Dá, né? Pô, tá aqui. A barrinha tá totalmente... Completa. Especialmente apaixonado. Encontro concluído. Medalha de ouro. Muito bem. Ela teve um encontro lendário, hein? Como lembrança a algo especial no inventário da família. Depois a gente vê. Ufa. Ufa. Oh, mal. Olha lá. Ela está pedindo em namoro. E tirando um selfie pra registrar o momento. Catarina Alves e Anselmo acabam de se tornar namorados. E agora a gente vai voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. Porque eu quero ver o que ela ganhou de encontro lendário. Certo? Bora lá. Beleza. A Catarina já voltou pra casa. E agora a gente vai olhar que rapidão que temos lá no inventário da família. O que é isso aqui? Bal de VIP. Mano, ela já ganhou isso três vezes, cara. Três vezes. Que bodega, mano. Ela tem muita coisa aqui, hein? Olha. Presente de casamento. Olha quanta coisa que ela tem aqui. Mano, será que dá pra vender? Dá. Pior que dá. Se ela precisar de grana um dia, tem como vender tudo isso. Que massa, hein? Beleza. Então, é isso. Vamos voltar pro modo simulação aqui. Vamos falar com o amiguinho aqui. Vamos dar um beijinho nele lá, né? Tal. É. Alegra o dia. Vamos dar um bombonzinho pra ele também. Ah, deixa eu ver. Aproveitando. Aproveitando. Que a gente viu esse negócio de gostosuras aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa especial. Pro Halloween. Talvez tem, hein? Não sei. Não fiquei sabendo, não. Vamos olhar aqui, gente. Vamos olhar aqui as coisinhas. Deixa eu ver. Tem alguma coisa especial? Caixa fria. Filtrar itens. Pacote, conteúdo. Cores e estilos. Sei lá. Eu fiquei sabendo que ia ter realmente alguma coisa para Halloween. Que seria gratuito. Talvez fosse gratuito. Não sei. Vamos. É isso aí. Não achei nada aqui não de interessante assim. Só essa interação diferente de gostosuras ou travessuras. Deixa ela dar o bombonzinho para ele aqui para a gente finalizar aqui o nosso episódio de hoje. Que bonitinho. Beijar a bochecha, tirar fotos juntos e abraçar. Ele fala, hein? Ele fala, hein? Muito bem, galera. Muito bem. E com isso nós finalizamos aqui o episódio de hoje. No episódio que vem a gente dá continuidade aí ao namoro da Catarina com o Anselmo. Novo pretendente aí. A nova vítima dela, né? Então é isso. Se você curtiu o episódio, não se esquece de deixar aquele like maroto. Fazer bastante comentários, porque eu adoro receber comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.